Hoje pessoal mostrarei com o Forte e o Sentry poder destrutivo. Ele já destruiu a metade da lua numa luta contra Vácuo e pode facilmente derrota o Homem de Ferro com Outbuster e derrota todos os Vingadores ao mesmo tempo e luta contra Batedor e contra Vácuo ou também poder lutar contra Galactus e foi dito que tiveram uma luta equilibrada e também já lutou contra Vorodvaruk e derrotou facilmente o Zumbi e Vorodvaruk ou Sentry Multiversal mais ou terversal velocidade, imensurável e superior a Tor e comparável a Galactus Resistência, se escalar a poder destrutivo.